Se você não gostar do que eu vou mostrar agora, sério, você tem que mudar de área. Sai da computação ou, sei lá, pelo menos sai da área de engenharia de software, porque o que eu vou mostrar aqui é uma espécie de junção e combinação de tudo que a gente viu e é um negócio assim para pirar no cabeção. Meu nome é André e esse vídeo é parte do curso de componentização e reuso de software e nesse vídeo especificamente eu vou mostrar tendências modernas de como a programação está sendo transferida, está sendo direcionada para o cliente da web usando JavaScript, etc, etc, e como os componentes estão trabalhando nisso. Só que eu vou mostrar tecnologias recentes como o React, como o AngularJS e outras coisas para fazer esse estudo. Então a aula, o que eu vou mostrar aqui é praticamente aquele momento, se vocês assistiram o Matrix, em que os agentes atiram lá e aí o Neo para as balas no ar, pega as balas. E de repente ele vê o Matrix. Então essa é a aula em que nós vamos ver o Matrix. Então a gente vai começar retomando alguns tópicos que eu já falei antes. Um deles é a percepção da web como uma plataforma. Então o navegador que antes era um negócio que se usava para acessar páginas, agora você começa, o W3C começa a entender, começou já há muito tempo, quando lançou no HTML5 ele começou a fazer esse esforço, ele começou a entender que a web é uma plataforma para tudo, para aplicações, para tudo. E é o que ela está virando hoje. E isso, na verdade, é uma combinação de várias, é resultado de uma combinação de várias tecnologias, que vão desde semântica, conectividade, gráficos, multimídia. E a gente vai ver um pouco sobre isso. Então a web como plataforma tem algumas iniciativas, a gente chegou a ver os serviços web, né? Mas a gente vai ver agora, o nosso foco maior agora vai ser no cliente. Então a gente vai ver como é que toda a parte de página, como tudo isso evoluiu para que você conseguisse construir no cliente uma aplicação interativa. E como a ideia de componentes interagindo com páginas, se mesclando com páginas, ela foi evoluindo. Então essa é uma visão histórica agora do que vai acontecendo no cliente, tá? Então só retomando o que a gente viu no vídeo passado, eu sintetizei a questão da seguinte maneira. O nosso problema pode ser visto como esse gráfico aí. Você tem uma página, você tem o seu software, que podem ser componentes de software, mas podem ser módulos de software quaisquer. E eles têm que ser de alguma forma combinados para produzir o resultado final. E eu tinha tratado no último vídeo duas questões que eu vou trazer de novo nesse vídeo, que é onde a combinação é feita e como a combinação é feita. Só que agora a gente vai mudar o foco de onde ela acontece. Então, para vocês entenderem o que eu vou mostrar aqui agora, a nossa fita cassete aí, que eu acho que muitos de vocês nem sabem o que é isso aí, né? Que está desse lado aqui. A gente trouxe um old fashion visual para falar um pouco da história do cliente. Está escrito ciente, mas na verdade é do cliente. Dinâmico, certo? Então, eu vou contar um pouco para você entender o que se faz hoje na web. Você tem que entender um pouco como as coisas evoluírem. Evoluíram, desculpa. Então, eu vou começar com a primeira pergunta. Onde a combinação é feita? Porque eu mostrei para vocês no vídeo passado que as soluções, no começo, eram processadas no servidor. Porque os clientes não eram muito fortes, a gente não tinha linguagens muito robustas para fazer isso no cliente. Então, o servidor resolvia as coisas. Então, essa foi a abordagem que a gente estudou no vídeo passado. Eu só vou repassar aqui, né? Então, a ideia básica é que essa combinação entre página, código, etc., era toda feita no servidor, naquelas famosas linguagens dinâmicas, né? De HTML dinâmico. E o servidor entregava para o cliente só o HTML limpo, né? Filé. O cliente não precisava fazer nada. Então, essa era a abordagem, a primeira abordagem que eu mostrei na aula passada. E aí, eu terminei o último vídeo perguntando assim, por que a gente tem que processar tudo no servidor, né? Os nossos clientes estão cada vez mais poderosos, né? A gente tem cada vez mais recursos. O próprio JavaScript, que é uma linguagem que se usa no navegador, evoluiu. E aí, a gente entra naquela famosa dilema que eu chamei de cliente magro, cliente, servidor magro e gordo, né? Então, na versão inicial, eu tinha um servidor gordo que fazia tudo e um cliente magro que só apresentava as páginas. Agora, eu quero dar mais atribuições para o cliente, certo? Aí, e isso a gente está falando ali já há muito tempo, final da década de 90, a gente surge então o Ajax. A noção, a palavra Ajax. Que para vocês hoje, talvez não faça muito sentido. Mas, na época, fazia muito sentido. Por quê? Porque o cliente, naquela época, ele não fazia quase nada, tá? A ideia do Ajax, ele surge como um movimento, que eu vou explicar daqui a pouco os detalhes, em que esse trabalho de processar, ele começa a ser, uma parte significativa dele, passa a ser transferido para o cliente. Então, agora eu vou começar a construir software no cliente, tornar o cliente mais poderoso, tá? Isso também deu origem a uma buzzword chamada Web 2.0. E ela juntava uma série de conceitos entre o Ajax, que era esse movimento que eu vou daqui a pouco explicar melhor, Widgets, Embed, Mashup e outras coisas, tá certo? Eu vou focar nesses quatro primeiros. E eu quero mostrar eles, porque, apesar de que hoje já não se usa mais tanto essa terminologia, foram eles que começaram a construir o modelo do que a gente trabalha hoje na Web. Primeiro, eu vou falar do Ajax, tá? Então, o que que era o Ajax? O Ajax, ele começou a ser uma iniciativa, tá? Ó, eu falei no final da década de 90, mas na verdade foi, não foi isso, foi lá depois do ano 2000, né? 2005. Esse termo foi cunhado por Garrett e a ideia era basicamente o seguinte, a gente agora não quer mais aquele processo assim, manda para o servidor, o servidor faz tudo e só entrega uma página. Eu quero agora que o meu cliente, ele possa fazer coisas, processar coisas. Para isso eu preciso, primeiro, do uso mais intensivo do JavaScript. Porque o JavaScript, antigamente, era só um negocinho para fazer umas animações, umas brincadeirinhas na página. Agora eu queria fazer a aplicação mais robusta. Segundo, o que eu vou mostrar é esse protocolo assíncrono. Eu preciso dele, porque eu não quero mais aquela coisa de ficar, cada coisa que eu vou fazer eu carrego uma página nova. Também naquela época se falava muito do uso de XML e XSL, e hoje tem também bastante o JSON, que eu mostrei para vocês em vídeos anteriores. E tem essa parte de interação dinâmica usando o DOM. O DOM é a representação da página como se fosse um objeto, e aí você consegue mexer dinamicamente na página. E, finalmente, os componentes HTML, CSS. Então, eu quero agora mostrar para vocês o que mudou. Para isso, eu vou resgatar o mecanismo que eu mostrei no vídeo passado. Então, no vídeo passado, eu falei para vocês que funcionava assim. O cliente pede uma página, está certo? E aí, por exemplo, ele vai responder um formulário, fazer alguma coisa. Essa entrada que o cliente deu, essa interação que o cliente fez, volta para o servidor, o servidor processa tudo, e devolve uma outra página com um novo estado, com os resultados. Então, sempre que esse ciclo vai para o servidor, o servidor faz e volta. O que muda com a JAX? O que essa nova abordagem quer falar? Bom, eu recebo uma página para começar. Só que essa página agora, ela vai ter software dentro dela. Então, ela vai processar coisas no cliente. Então, o meu cliente começa a fazer coisa. E aí, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma requisição que a gente chama de assíncrona. Que foi uma das coisas que mudou bastante a forma. Antigamente, então, você não tinha nada muito interativo na sua máquina. Porque cada vez que você precisasse modificar o HTML, etc., você precisava fazer uma solicitação para o servidor que ia te devolver uma nova página. E você trocava de página. Agora, com a requisição assíncrona, eu posso continuar na minha página. E o meu JavaScript atrás pode fazer solicitações para o servidor e receber resultado sem mudar a página. Então, a página agora vai virar o quartel general da aplicação. Tá certo? Aí, o servidor também pode processar alguma coisa. Porque, note, a gente não está completamente excluindo o servidor. Vão ter coisas que vão continuar no servidor. Ter armazenamento, coisas assim. Mas é bem menos do que era antes. E aí, o servidor vai processar alguma coisa e vai me devolver nessa requisição assíncrona os resultados. Só que, dessa vez, eu não preciso ler de novo a página. Tá? Então, se a gente fosse detalhar essa arquitetura para entender melhor, a versão antiga era assim, ó. Eu começo com uma página, tá? Aí, qualquer interação que eu faço, isso vai para o servidor que gera uma nova página que vai ser carregada pelo navegador. Então, eu mudo a página. Outra interação, eu gero outra página no servidor, carrego outra página no cliente. Com a nova abordagem, eu uso na JAX. Qual era a diferença? Agora, eu carrego uma página e nessa página vai embutida nela, como você está vendo aí, a minha aplicação usando JavaScript. Então, olha que JavaScript é uma peça central nesse processo, tá? Essa aplicação JavaScript agora interage com o meu servidor de forma assíncrona sem precisar carregar novas páginas. Então, eu tenho uma aplicação, a minha página virou o cartel general e ela fica chamando o servidor assincronamente para fazer as coisas. Daí, começa a entrar a ideia do que a gente vai ver que são os componentes. Onde os componentes entram? Então, os componentes começam a entrar com essas palavras-chave que vocês estão vendo aí. Widgets, Embeds e Mashup. Vamos falar primeiro dos Widgets. Os Widgets eram uma espécie de ancestral dos componentes que eram usados na interface do usuário. A ideia, basicamente, e surgiram tentativas de padronização no W3C, era pegar esses componentes que ficam no cliente e padronizar a forma de você usar eles. Então, a ideia dos Widgets está aqui, ó. Inclusive, essa página está fora de ordem. Deixa eu acertar a ordem dela, senão depois eu vou esquecer. Então, os Widgets deviam estar aqui. Então, os Widgets, eles tinham essa ideia. Na época, começou a se popularizar essa coisa de ter pequenos aplicativos que faziam coisas, né? E eles queriam padronizar isso, como se fossem componentes. Além disso, surgiu a ideia do Mashup, que hoje é super popular, mas que na época era uma novidade. Tá certo? É, eu talvez não sei se eu preciso explicar o Mashup para vocês, mas, por exemplo, quando você está no seu ambiente, que você tem uma página e tem um vídeo embutido nela, ou você tem um mapa que aparece dentro da página, isso é o Mashup. Por quê? Porque você está tendo uma combinação dinâmica de coisas que vêm de dois lugares diferentes. Um é a sua página e o outro é o vídeo. Então, essas duas coisas fazem o que a gente chama de Mashup. Você faz essa composição, tá certo? Por exemplo, eu posso aqui entrar na página da disciplina. Da disciplina de componentes. E entrando na página da disciplina de componentes, o que a gente vai ver? A gente vai ver que lá dentro, todo mundo queria saber a minha senha, né? Para chegar lá, eu sei. Então, se você entrar na página da disciplina, o que você vai ver? Você vai ver que incorporado dentro da página, eu tenho vídeos, tá vendo? Do YouTube. Isso não é novidade para ninguém. Hoje você vê isso incorporado no Facebook, incorporado em um monte de lugar. Mas isso é Mashup. Por quê? Porque, olha só, o conteúdo dessa página, ela vem do Moodle, ela vem de um lugar. O vídeo, ele vem de um outro lugar, que é do YouTube. E as coisas são combinadas, esses componentes são conectados no cliente. E isso, hoje, é uma coisa natural, mas na época, era uma ideia interessante. E faz parte da ideia do Mashup, dessa combinação, que a gente chama de Embedded. Que é essa possibilidade de embutir alguma coisa no cliente. Uma coisa que algumas pessoas não sabem, é que quando eu uso Embedded, como, por exemplo, embutir um vídeo do YouTube, esse vídeo, esse componente que é embutido na minha página, ele tem uma API, que eu posso chamar, e eu tenho métodos que eu posso dar play, stop no vídeo, eu posso fazer código para controlar esse vídeo. Então, ele é um componente que eu carrego de um outro lugar, que vem dinamicamente para a minha página. Tá certo? Bom, então, aqui está mostrando uma ilustração. Hoje em dia, esses componentes do YouTube, eu acho que não usam mais Flash, esse é um pouco antigo. Mas, de um servidor, que é o servidor YouTube, vem o componente e vem o vídeo. Do outro servidor, que é o meu, por exemplo, vem, por exemplo, as coisas do Moodle. E se eu quiser, eu posso fazer código no meu, na minha página, para chamar esses métodos. Então, é como se eu estivesse compondo componentes. Então, o Mashup é essa ideia de que as coisas se integram no cliente. E isso é uma coisa antiga que começou a ter sonhado. Tem uma aplicação muito antiga que eu gosto muito, ela não está mais funcionando. Eu até testei para ver, mas não está mais funcionando. Mas é um exemplo de Mashup que tem muitos outros como esse. Então, esse Wayfair, eles colocavam, eles permitiam que você... Em cima, isso é o Mashup com o Google Maps. Tá vendo? Por trás eu tenho o Google Maps. Hoje em dia é bem comum ter coisas assim. E por cima do mapa, ele colocava, por exemplo, registros históricos, com textos, imagens, tá certo? E aí tem aqui, ó, a história de São Francisco, por exemplo. Então, eles pegaram lá e saíram construindo a história de São Francisco toda ilustrada em cima do mapa. Isso é um exemplo de Mashup, né? Uma outra coisa que na época fez muito, muito frenesi, né? E que de alguma maneira a gente um dia provavelmente pode retomar isso, é que uma Mashup pode ser vista como uma integração no cliente. Então, aqui tem um artigo científico que mostrava, por exemplo, que você podia pegar coisas de origens diferentes e disponíveis na web e combinar isso no cliente, né? Pra fazer esse machado, fazer essa composição dessas coisas no cliente para executar. Então, aqui nesse artigo ele mostra dados que vêm de fontes diferentes, como ele quer combinar esses dados no cliente e mostrar alguma coisa pro usuário. Pra isso, na época, tinha o saudoso Yahoo Pipe. Não tem mais, né? É uma pena. O Yahoo Pipe, ele funcionava quase como se fosse um Orange. Ele fazia o Workflow. Lembra dos Workflows? Então, ele tinha o Workflow. E você podia pegar coisas, componentes vindos de sites e combinar esses caras pra fazer uma aplicação, fazer um Mashup. Um mapa do Google Maps e uma outra coisa sua e você podia conectar esses caras e fazer um Mashup. Então, eu dei uma noção pra vocês dessa questão de onde, né? E eu mostrei pra vocês que historicamente começou a haver um movimento pra transferir isso para o cliente, certo? Agora, como a combinação é feita? Então, essa é uma segunda questão que eu mostrei pra vocês. Esse casamento, página web, componentes, tem dois paradigmas, tem duas formas diferentes e o pessoal sempre ficou trabalhando em como fazer isso, né? Então, eu tinha mostrado pra vocês que o desafio seria como eu vou pegar esses códigos que eu desenvolvi, componentes seja o que for, e vou associar ou integrar isso nessa árvore que é a árvore que representa um documento HTML. Então, no servidor, a gente já viu essa abordagem no servidor, o que eles fizeram foi, eles fazem marcações especiais na página, e nessas marcações especiais você pode colocar código. No vídeo passado, eu mostrei o exemplo do JSP, como é que você pode colocar código Java Server Face dentro de uma página HTML, você colocava código Java. Só que isso era processado no servidor. O processamento do negócio era no servidor. Então, basicamente, isso aqui é só uma espécie de revisão, né? No JSP você tinha essa coisa, você tinha um tag especial, que era maior ou menor com um percentual, que eu estou repetindo aqui pra você ver. E aí, nessa delimitação, você podia colocar código Java, que o servidor transformava dinamicamente em HTML, que ia pro cliente. Você também podia usar os famosos BIMs. Então, você tinha componentes que você poderia inserir dentro da página. E isso é uma das raízes que vai trazer o que a gente vai chamar de Web Components, ou componentes web. Não é raiz, mas a lógica é muito parecida com essa. Eu quero colocar tags HTML dentro da minha página, que vão representar componentes. Aqui eu estou mostrando também como é que o PHP faz isso, que é o precursor, né? Olha aí embaixo, ele bota menor ou maior com interrogação. E o Java Server Face, ele já está indo pra uma abordagem que eu vou mostrar pra vocês, que é mais moderna, que é o uso da chave. Porque como a chave não tem nada a ver com tag, né? De menor ou maior, fica mais fácil você diferenciar o que é teu, o que é diferenciar essa separação, né? Entre o que você está injetando e o que é nativo do negócio. Então, no Java Server Face você usa sustenido e as chaves. Só que tudo isso, a gente estava falando no servidor, certo? Mas, a gente agora quer saber o seguinte, como é que a gente faz isso no cliente? Agora eu quero que o meu cliente faça essas coisas. Então, pra isso, agora, se eu estou falando de cliente, eu estou falando de JavaScript. Porque foi quem conseguiu se manter dentro, rodando dentro do navegador e integrando com as coisas que o navegador faz. Então, o JavaScript nasceu lá atrás, né? Na Netscape, história longa e antiga. E, na época, ele foi uma linguagem projetada pra fazer pequenos scripts, né? Ele não era pensado pra você desenvolver sistemas grandes, né? Só que o JavaScript evoluiu. Isso tornou uma linguagem, de fato, hoje, pra desenvolver grandes aplicações. Inclusive, ele opera fora do navegador, se você quiser. Você tem o famoso Node.js, que você pode usar, né? E a especificação do JavaScript, ela tem evoluído com o tempo, né? E os navegadores têm tentado manter uma certa padronização, que tem tornado o JavaScript uma linguagem bastante usuário, poderosa. e aí, o W3C começou, criou lá um grupo chamado Web Apps, que ele... É antigo esse grupo, nem sei se ele tá lá ainda, mas isso aqui é uma visão histórica, onde ele cuidava de coisas como Web Components, armazenamento, essa parte de widgets que eu mostrei, e o DOM, que é a forma de você acessar as páginas como se fosse um conjunto de objetos. Eu quero chamar a atenção aqui pra vocês de Web Components, porque eu vou mostrar as várias tendências modernas de explorar isso pra fazer aquela combinação que eu mostrei pra vocês lá no servidor, só que pro lado do cliente. Então, agora, eu já tinha introduzido Web Components em um vídeo anterior, só que agora eu quero aprofundar um pouco mais os Web Components com o conhecimento que vocês têm, tá? Então, eu quero chamar a atenção primeiro pro seguinte, o que a gente tá querendo fazer? Bom, os Web Components, eles tentam dar uma resposta pra esse desafio de combinar o código com essa parte, essa estrutura hierárquica que é o HTML, né? E, mais especificamente, o que vocês vão ver é que esses componentes, eles vão ser associados, e é isso que a gente vai fazer, a elementos do HTML, tá? Então, eu vou ampliar essa imagem que você vê, na verdade, o que a gente vai fazer é, a gente vai pegar elementos do HTML e vai associar a eles um componente que vai assumir o papel daquele elemento. Então, os Web Components, eles surgiram nessa visão, né, da web como plataforma e do HTML5. E o que que são os Web Components? são um conjunto de padrões, certo? De como você vai construir esses componentes na web, certo? usando o HTML. Então, você vai conseguir combinar componentes com páginas web, tá? Esses são os elementos principais citados aí por Laszkoff. Isso também já está um pouco desatualizado, não sei hoje em dia, né? Mas, basicamente, o que eles falam de Web Components são templates, decorators, custom elements, shadow DOM e imports. Eu vou tratar aqui, especificamente, templates, custom elements e shadow DOM. Os outros dois, eu não vou me aprofundar, né? Então, vamos começar falando de template, tá certo? O que que vem a ser um template? A ideia do template, ela é muito importante se você pensar no componente dentro daquela lógica de componente associado à orientação objeto. Por que que eu estou falando isso? Porque você pode ver componente como sendo um elemento que você pode criar várias instâncias, né? E é isso que a gente vai fazer. Na hora que eu associar o componente a um elemento da web, cada vez que você usar um elemento na página, você está instanciando o componente. O que vem a ser o template? O template é uma forma de você criar em HTML uma espécie de estrutura básica que vai ser replicada ou clonada, como ele chama, e recheada com parâmetros específicos daquele componente cada vez que você usar. Então, como o componente vai ter que interagir com a web, ele usa muito a ideia de template para, na hora que você chama ele, ele saca um template, preenche com as coisas específicas dele e joga no navegador. Eu não vou entrar em detalhes de como é que se faz um template, tá? Esse slide eu vou pular. E aí vem o Shadow DOM. O que é o Shadow DOM? O Shadow DOM é uma coisa muito importante, porque vocês se lembram que quando eu falei de componentes, tem essa ideia do black box. A implementação, ela fica privada, ela fica fechada dentro do componente. Só que a web sempre teve um problema. Vamos supor que eu quero criar um componente que é esse volume aqui, né? Que você pode mexer no volume. E isso vai virar um elemento. A gente meio que já viu isso quando eu falei a primeira vez de Web Component, né? Então, a ideia básica é que o seu componente, ele vai ser representado por um elemento que você vai criar sob medida. Por exemplo, esse elemento input onde você tem o volume e o range. Então, você vai ter o elemento e os atributos vão ser aquelas propriedades que customizam o elemento, tá? O desafio básico é o seguinte. Quando um componente, ele constrói alguma coisa visual para ser colocada na página, antigamente, essa estrutura hierárquica que é a página, todos os elementos dela eram públicos, era tudo público nessa estrutura visual hierárquica. O problema é que aquela coisa do encapsulamento do componente, ela é afetada se tudo é público. Por quê? Porque daí, você não vai conseguir fazer com que o componente isole as coisas específicas dele e não sofra interferências do ecossistema onde ele está embutido. Então, o Shadow DOM é uma forma de você criar uma espécie de árvore DOM, ou essa árvore que representa o documento, representando um pedaço do documento onde o componente atua. Então, toda a construção visual do componente que você vê, ela tem uma estrutura, uma árvorezinha, que é privada ao componente e que a árvore pública geralmente não tem acesso. Então, o Shadow DOM foi um padrão criado para que você possa justamente separar do ponto de vista da construção visual da página a parte pública do que é encapsulado dentro do componente. Então, eu consigo pegar e construir, por exemplo, aqui um componente carro, eu tenho uma estrutura DOM que representa um fragmento de documento que vai ser incorporado na página que é a visualização daquele carro. isso vai ficar privado dentro do componente. O que vai ficar público é esse componente sob medida. Então, o Shadow DOM tem isso. Ele tem essa parte que é pública e tem uma parte privada que ninguém tem acesso. E você, inclusive, pode pegar parando as coisas que você coloca na parte pública e repassar para a parte privada. Não vou entrar em detalhes de como você faz isso. O Decorator eu vou pular. É um pattern, um design pattern onde você consegue criar um componente que decora outro componente que também pode fazer parte, mas eu não vou entrar em detalhes. Está certo? Bom, agora que eu falei de alguns fundamentos básicos dos componentes, dos web components, ou repassei eles, pelo menos, eu quero retomar um exercício que eu fiz com vocês. isso aqui é só uma revisão rápida. Quem quiser, assiste o meu vídeo onde eu mostro esses web components. Eu criei um padrão que são os Digital Content Components onde você pode exercitar esses componentes nesses dois endereços que tem aí. Então, retomando só, eu mostrei um exemplo prático usando os DCCs que você pode, por exemplo, criar um slider. Como? Você tem um elemento, uma tag. Lembre-se, então, o componente é uma associação de um, é um componente de software associado a um elemento HTML. Certo? Então, eu criei um elemento chamado DCC Slider que vai ser colocado dentro da página. Ele tem atributos que vão virar propriedades do componente e que vão customizar o componente que eu posso inserir na página. Então, vocês fizeram exercícios anteriores onde vocês aprenderam justamente essa ponte aí. a ideia de que você tem um elemento DCC Slider e que esses atributos Variable, Mini e Max vão virar propriedades customizáveis do componente. E quando eu pegar esse elemento e colocar no lugar da página, ali vai ser renderizado o meu componente. Aí, eu também mostrei o componente LiveLitalk. A gente viu que eu posso então dar um LiveLitalk, dar os parâmetros, ele mostra lá o carinha. Não é? E eu mostrei também que a gente pode ligar componentes. E nesse caso, os DCCs desenvolveram uma estratégia própria de escuta, de assinatura. Então, no caso dos DCCs específicos, isso não está seguindo algum padrão dos Web Components. Isso foi definido para os DCCs. Você tem aquela ideia do barramento onde um componente pode assinar um outro componente e aí o componente pode mandar uma mensagem para o outro e assim os componentes se comunicam. Então, a gente chegou a ver esses exemplos. A gente viu que eu posso fazer o componente dar um subscribe e aí na hora que ele assina, o componente pode gerar alguma coisa que o outro assina, escuta e assim por diante. Bom, então, isso eu estou repassando coisas que eu já vi. Só que agora eu quero trazer para vocês um problema que surge aí. Os Web Components são legais, bacana, eles ajudam bastante, estão sendo muito usados e eu vou mostrar ainda mais exemplos para vocês. Só que aquele dilema, aquele desafio de fazer um código que mescle HTML e JavaScript, ele continua pelo seguinte, mesmo quando eu estou construindo um componente, eu vou ter momentos em que eu vou querer pegar pedaços do HTML, falar que eu vou ter que enfiar coisas dentro desses pedaços, mesmo dentro do componente eu vou querer fazer isso. Então, essa dificuldade de fazer esse binding entre o HTML e o JavaScript, ela ainda continua em alguma escala mesmo com os Web Components. Até porque muitas vezes você não quer botar tudo dentro de componente e assim por diante. Então, agora eu vou mostrar que surgiram abordagens baseadas no cliente para tentar fazer aquela mesma mesclagem que a gente viu acontecer no servidor. Então, aquelas linguagens de páginas dinâmicas que existiam antes, elas agora evoluíram e surgiram novas que fazem coisas muito parecidas só que no cliente. Então, eu quero lembrar para vocês que o desafio é justamente lidar com esses dois paramétricos. paradigmas, certo? Então, de um lado eu tenho os meus componentes ou software. Do outro lado eu tenho a minha árvore que representa a estrutura HTML. E, então, eu vou mostrar dois caminhos na verdade porque vocês vão ver aqui agora o pá! Grande surpresa! Que é assim, a gente viu e eu vou mostrar exemplos no navegador de como eu pego o código e injeto ele dentro do HTML. tem soluções para isso também do lado do cliente. Para vocês verem os exemplos que eu vou mostrar aqui, vocês vão entrar nesse CodePen. Eu vou colocar uma referência dele lá no nosso Component to Learn, que é o da disciplina. Mas vocês podem entrar nesse endereço, CodePen aí, o Santanquee Collections, tá certo? Que eu vou abrir aqui para vocês, tá? E, ao entrar nele, tá? Deixa eu ver, deve estar aqui em algum lugar. ele vai aparecer essa tela, essa aqui é a tela. O que é o CodePen? O CodePen, ele tem um papel muito parecido com o que a gente usou do Jupyter. É um ambiente para você ir desenvolvendo e documentando, disponibilizando online o software. Eu não usei o Jupyter porque para JavaScript esses ambientes eles me dão mais suporte, né? Então, os exemplos que eu vou mostrar aqui agora, eles envolvem JavaScript, navegador e a gente vai rodar eles diretamente no CodePen, tá? E o que que a gente vai ver aqui no CodePen agora? Eu vou começar mostrando o AngularJS. O que eu quero mostrar para vocês é como é que o AngularJS ele resolve essa questão de fazer o bind entre de um lado o HTML e do outro o código. tá? Então, o AngularJS ele tem uma abordagem muito parecida com aquela que você está acostumada acostumado no é você está acostumado no PHP, JSP e Java Server Face. Só que agora tudo acontece no cliente. Então, olha que lindo. Notem que aqui eu tenho um trecho de uma página HTML, tá? Um div com H2 e aqui eu coloquei uma continha 1 mais 2 igual e aqui vocês estão vendo que eu estou usando chave, duas chaves, chaves duplas. Abre chave, fecha chave. Essa inserção é uma forma de dizer para o Angular que neste trecho eu quero colocar código JavaScript. Tá? Então, note, eu estou seguindo a mesma filosofia que vocês viram antes lá no JSP lá no ASP só que agora ou no PHP só que agora isso não vai ser processado no servidor isso não vai para o servidor para processar tudo vai acontecer do lado do cliente. Tá? Então, deixa eu mostrar isso acontecendo lá no CodePen. Então, se você chegar aqui no CodePen você vai ver que eu fiz um blocozinho aqui de Angular tá certo? Aí eu vou entrar aqui na Collection de Angular e eu tenho dois exemplos de Angular. O primeiro exemplo é esse que eu quero mostrar para vocês que ele deixa eu ver se ele aumenta aqui o tamanho não, eu entrei no segundo exemplo desculpa gente eu quero mostrar o primeiro exemplo cada primeiro exemplo é esse aqui. Então, nesse primeiro exemplo você vai ver aqui à esquerda você tem o código HTML na verdade para facilitar o CodePen você não precisa botar HTML barra HTML buddy barra buddy toda aquela coisa o CodePen já imagina que você está na parte do buddy e aí ele monta o resto da página e isso permite que a gente dê foco só no que nos interessa que é a parte do corpo mesmo. Então, aqui na página da HTML eu tenho um div estão vendo? Esse div aqui é um div importante e esse div ele tem então deixa eu aumentar aqui para vocês verem bem esse cara aqui esse div ele tem dentro dele um H2 que é para fazer um cabeçalho isso aqui é texto puro e aqui está uma chave-chave chave-chave bom aqui eu estou dizendo que esse div é um ng-app o que indica para o angular que isso é uma aplicação angular esse atributo é importante para ativar aquele pedaço ali vai ter uma aplicação angular então aí o angular vai ver que tem esse caretinho aqui que é código para ele processar em javascript porque está entre chaves duplas está certo e aí o que vai acontecer olha o resultado aqui olha olha aqui embaixo aqui aqui embaixo ou aqui do lado se quiser esse é o resultado onde você tem ele mostrou 3 então o que ele fez aquele 1 mais 2 ele está em javascript ele processou o javascript e mostrou o resultado aqui certo então agora vocês estão vendo aquela mesma característica de linguagem de programação que vocês já tinham visto lá no jsp e no javascript ou no php só que nada está sendo processado do servidor isso está todo acontecendo no cliente tá bom só que uma das coisas que eu tinha chamado atenção para vocês e eu quero chamar atenção aqui novamente é que simplesmente identificar jogando código aberto dentro do html não é uma boa estratégia isso gera uma melequeira porque vai chegar uma hora que vai ter html misturado com javascript e depois isso vai ser um inferno enfim aí entram os componentes tá certo aí entra a lógica dos componentes e o angular tem a lógica o angular suporta web components tá para você fazer isso como é que você faz isso então aqui eu estou mostrando um exemplo de um web component definido em angular e é muito fácil definir um web component em angular tá certo vocês estão vendo aqui você vai dizer assim angular pon né module você quer criar um module que vai estar dentro de app vai ser o nome da sua aplicação e aí pon component então você está dizendo que você quer criar um componente aí você dá o nome do seu componente que é sentença por exemplo certo e aí você pode dar uma template para ele montar o componente a partir daquela template tá certo aí ele gerou um web component já é mais fácil até do que o meu framework de criar um novo eu tenho que ter pegar uma ideia dessa então já existe agora um web component chamada sentença funcionando e aí aí em cima você vai ver que no HTML eu posso usar o tag sentença barra sentença que é um web component e ele vai automaticamente rodar o meu componente que mostra essa mensagem o dinossauro pulou na lama em azul eu não sei quem é que puxou essa frase né hoje eu estou com a minha camisa de dinossauro camisa especial porque essa aula é como eu já falei se você não gostar se você não estiver emocionado com o que você está vendo muda de área muda de área bom então eu criei um componente então aqui eu até fiz o desenhozinho na verdade é quase como se eu estivesse vendo em um whitebox aqui isso aqui é a implementação do meu componente tá certo eu implementei ele aqui em Angular né e ele já está disponível para usar na minha página então se você for no CodePen você vai ver tá certo funcionando olha só que incrível olha é muito importante que se você for tentar fazer você no caso tá eu vou mostrar umas coisas da configuração do CodePen então eu vou pegar esse segundo exemplo que é o AngularJS2 olha só então aqui tem a janela do JavaScript onde eu fiz a definição desse componente tá certo sentença tá e desse lado eu tenho a janela do HTML onde eu faço o componente funcionar pá certo um detalhe importante se você for fazer isso no seu próprio CodePen é que aqui nos settings você tem que dizer para ele no JavaScript que você quer importar a biblioteca do Angular como você está vendo aqui eu estou importando a biblioteca do Angular para fazer isso funcionar é bom aí cara sensacional então se a gente for fazer um resumo eu não não é função desse vídeo ensinar para vocês tudo sobre Angular não é eu gostaria é muito interessante mas eu só estou dando uma visão geral então agora eu quero resgatar esse slide onde eu mostro a forma que as linguagens desse servidor aquelas da old fashion faziam old fashion mas até hoje são usados né para mesclar o HTML com o conteúdo de código né então o JSP usa esse menor maior percentual PHP menor maior interrogação e o JSF já usava chaves a gente viu no exemplo do Angular né que o Angular ele na verdade tem duas abordagens né e eu devia colocar talvez até a segunda abordagem aí também né mas ele usa chave chaves né duas vezes a chave para dizer que naquele ponto ele está colocando injetando algum código mas ele também suporta os web components na verdade esses caras que eu vou mostrar aqui para vocês todos eles de uma forma ou de outra vão suportar alguma forma de web components tá certo que eu também estou mostrando um exemplo então tem duas formas você pode injetar código direto dentro do do HTML ou você pode usar o web components legal agora agora tchum pá pô você vai pirar no cabeção porque agora eu vou pegar tudo misturar e juntar e tudo e pá não realmente isso aqui vai ser quando eu vi isso é isso é basicamente é o seguinte a gente tem feito até agora o esquema de eu vou pegar o código nesse caso tá lá de cá e eu vou enfiar esse código dentro do HTML e se eu fizesse o contrário como assim o contrário o contrário seria pegar o meu documento o formato do o meu HTML certo e essa é a apiração no cabeção e eu injeto ele dentro do componente então eu vou pegar o HTML o L e colocar dentro do componente certo e é isso que faz o React então o React ele também é uma solução moderna pra você fazer coisas na web só que ele pensa ao contrário e como é que ele fez isso ao contrário o React foi desenvolvido pelo Facebook e o Facebook desenvolveu uma especificação chamada JSX e que raios é o JSX o JSX ele permite que você consiga colocar construções hierárquicas XML e o HTML pode ser visto como pode ser representado usando o XML dentro de um código JavaScript então na verdade agora eu vou fazer o movimento contrário eu vou pegar do HTML e vou jogar ele dentro do JavaScript o JavaScript não tem isso na linguagem de folder e no documento do JSX o Facebook deixa muito claro que não é proposta deles mudar o JavaScript para você poder usar o JSX você tem que usar um transpiler o que é um transpiler? é uma espécie de pré-processador que vai pegar o seu código antes de ele ser executado modificar o seu código e só depois permitir a execução mas isso em JavaScript dá para fazer de forma muito transparente como vocês vão ver bom então o que eu vou fazer agora é mostrar para vocês como é que essa inversão funciona então basicamente vocês vão imaginar agora o seguinte o que eu tenho aqui embaixo é JavaScript então deixa eu abrir lá no CodePan que é mais fácil você ver então eu vou lá para a minha galeria de novo no CodePan e eu agora no CodePan vou abrir os exemplos no eu vou abrir os exemplos peraí opa fiz uma bobagem aqui parcela eu estou dentro do AngularJS eu posso dar um back talvez funcionar mais rápido e eu vou entrar na coleção do React agora e aí na coleção do React eu vou mostrar o primeiro exemplo que é só HTML que é esse cara aqui e nesse exemplo que é só HTML eu quero mostrar somente a inversão como é que essa inversão é feita tá certo? o chubá inverteu bom para inverter você vai ter que entender o seguinte olha só aqui em cima à esquerda você está vendo um fragmento de página web como eu quero lembrar que o CodePan só mostra o body né então tem um div e eu dei um id para esse div que se chama root muito bem o React ele tem lá um comando que ele chama de você chama aqui react DOM render ele vai renderizar alguma coisa aonde? aí aqui embaixo você vai dizer aonde você quer renderizar então você dá esse getDocumentById e dá o id de quem você quer elementoById esse é um comando JavaScript para trabalhar com o DOM que eu não vou entrar em detalhes agora então eu digo que eu quero pegar o elemento root que é esse elemento que está do lado de cá o root então ele vai pegar esse cara e vai injetar alguma coisa dentro dele o que ele vai injetar? aqui note se alguém já mexeu com JavaScript vocês vão ver que isso aqui é interessante porque eu não estou nem usando aspa por quê? porque o o JSX o que ele propõe? eu sempre erro o nome é JSX não é isso? é JSX o que ele propõe? ele propõe que você vai colocar HTML direto dentro do seu JavaScript ali dentro eu estou ali escrevendo isso aqui e ali no meio eu coloco HTML sem aspa sem nada o HTML fica livre dentro do XML em geral na verdade não precisa ser necessariamente HTML e ele vai entender aquilo então aqui no meu código isso aqui é HTML puro e eu coloquei isso como um dos parâmetros então eu estou colocando o H1 que é para ele fazer um título e o dinossauro pulou na lama o que ele fez com esse comando ele pegou esse pedaço e ele injetou isso aqui dentro do root então se eu fosse mostrar isso ilustrativamente o que aconteceu lá foi isso aqui ele pegou o div do root e injetou dentro dele esse H1 o dinossauro pulou na lama bom eu mostrei um código HTML bem simplão então você não deve estar muito espantado ainda com o que eu fiz só que agora vamos começar a fazer um negócio mais sofisticado eu devia botar aquela musiquinha o que está acontecendo agora vamos ver um segundo exemplo que é esse componente sentença certo eu não sei se é esse que está aqui é é um componente sentença então esse componente sentença bom eu vou na verdade pegar o slide porque eu não tive essa ideia antes eu vou pegar esse slide aqui do Angular e vou mostrar a mesma coisa em React então na verdade no no Angular no React agora este aqui é o componente sentença tá vendo tá então eu poderia dizer que esse cara é o que está dentro do componente aqui é o que foi o meu componente sentença agora então o meu componente está implementado assim vamos ver como é que ele está implementado aqui em React vamos entender a implementação dele em React tá certo deixa eu botar isso aqui maior assim não assim tá bom então na verdade deixa eu mostrar o código maior que é melhor pra ler né como é que eu implementei um componente então eu estou fazendo um web component aqui né então basicamente é você tem esse primeiro trecho aqui ó deixa eu botar isso aqui de branco deixa eu mandar isso pra trás pronto que aí fica mais fácil você ler isso aqui então aqui eu tenho é uma classe sentença e ela estende o React component então pra fazer um componente React você tem que estender o React component e aqui dentro dele ele tem o método render que é sempre usado quando você quer renderizar e é isso que é o bonito olha só agora vamos lá ele coloca dentro do isso é JavaScript ele coloca o código HTML livremente h1 barra h1 então isso que é bacana você pode ir escrevendo HTML direto né então você praticamente é muito fácil porque quando você não tinha isso você tinha que ficar encatenando string era muito difícil com isso aí você escreve direto o HTML e e pra você não ter que ficar concatena não sei o que era lá aí você quer dizer assim olha eu quero colocar assim o dinossauro e aí eu quero ter uma propriedade um atributo lá e eu quero colocar esse atributo no meio da frase que é o nome do dinossauro tá certo então vamos lá olha a chave então agora pire comigo eu peguei o HTML botei dentro do JavaScript e lá dentro eu arranjei um jeito do HTML chamar de volta o JavaScript que nesse caso é uma propriedade nome que tá lá no JavaScript e jogar isso dentro do HTML entendeu é como quando você aponta um espelho pro outro assim né você fica piradão porque vamos lá de novo esse component é JavaScript dentro dele eu tenho HTML eu consigo escrever HTML livremente por causa do JSX muito bem só que dentro desse HTML eu quero introduzir variáveis do JavaScript aí eu uso a chave pra isso como os outros usam então vocês estão vendo aqui que entre chaves aqui ó vai a propriedade de nome que propriedade é essa? é essa daqui ó olha só eu criei um web component certo que é esse web component aqui ó olha só o web component tá vendo? sentença nome igual e aqui tem um atributo Horácio esse atributo ele jogou dentro da frase o dinossauro pulou na mão tá essa parte do render aqui é igual àquela que a gente já tinha visto então se você olhar aqui esse novo carinha aqui tá você vai ver que a esquerda eu tenho a definição do meu componente já note que tudo acontece em javascript e essa é a pegada do react que é diferente do angular tá vendo? olha só como aqui só continua tendo aquele div com root aqui é que acontece em cima então eu criei o meu componente que é sentença header de component dentro do componente vocês estão vendo aqui que eu tenho o html tá vendo? eu posso ir construindo coisa em html normal então eu tenho um html regular normal aqui tá vendo? e aí dentro do html eu coloquei a chamada ao atributo ou a propriedade do componente chamada nome tá aí depois que eu criei o meu componente agora eu tenho esse web component disponível eu venho aqui embaixo e ainda usando o jsx vocês estão vendo que eu estou chamando o web component com o atributo horácio que depois vai ser colocado aqui dentro e aí na hora que eu dou lá o render eu pego esse elemento e mando pra lá pra posição do root o que ele vai fazer o dinossauro horácio porque é aquela parte que eu substituo pelo atributo pulou eu não sei se é muita coisa depois vocês podem dar uma estudada nesse código lá tá o endereço pra vocês olharem tá certo? e tentarem porque esse vai e volta ele realmente é exigente né? porque eu fiz o html entra no javascript e esse html dentro do javascript chama de volta coisas no javascript tá? bom eu estou dando uma visão geral tá? eu não tenho intenção aqui que vocês aprendam também o programa em react mas é pra você entender o que que você está fazendo quando você escolhe react pra fazer alguma coisa tá certo? então essa parte de baixo né? é a parte que eu mostrei pra vocês onde você tem a execução do código react tá? ok? bom é então eu posso imaginar que é essa parte de cima é como se fosse a definição do componente é esse cara aqui ó eu estou definindo o componente e a outra parte onde eu chamo aquele eu uso aqui o elemento eu estou usando o web component né? eu estou acionando ou ativando o meu web component aqui certo? na hora que eu escrevo essa sentença aqui de cima tá? então é isso aqui está compatível com a ideia do web component onde esse elemento sentença que está aqui em cima não é? ele foi automaticamente associado né? a um componente que foi criado em react tá? é bom agora eu quero mostrar eu quero resgatar um exemplo que eu trabalhei lá no jsp eu quero resgatar esse exemplo e eu quero fazer em react pra gente entender eu poderia também fazer em angular tá? é eu não sei se vocês se lembram mas eu falei e até fiz uma discussão dessa importância dos componentes pra vocês parar o código da aplicação eu criei aquele componente chamado barra que eu tinha uma propriedade tamanho e a depender do tamanho que eu desse ele construiu uma barra de um tamanho x e aí eu fiz esse código aqui que vocês estão vendo aqui ó em jsp onde eu tinha o dinossauro mandava montar uma barra colocar lá eu consigo fazer a mesma coisa com o react aqui em cima eu tenho então o componente que implementa a minha barra tá certo? eu acho que fica difícil de ler as vezes né? deixa eu tentar pegar esses blocos brancos aqui e colocar por trás pra facilitar a leitura vou pegar esse bloco branco e esse bloco branco e vou jogar pra cá pra facilitar a leitura de vocês então nessa parte aqui eu tenho uma parte de cima que é a parte que eu vou chamar de que é o meu componente barra é o que tá aqui em cima né? onde eu estou definindo um método render que ele vai olhar o tamanho do componente e vai plotar uma barra de acordo com o tamanho que é essa propriedade embaixo eu tô escrevendo um código equivalente aquele que eu fiz que eu fiz no jsp eu tenho uma div outra div o dinossauro tá vendo que isso aqui é html? eu tô colocando html livremente dentro do javascript né? aí você tem o dinossauro né? você olha aqui ó barra do dinossauro barra é um web component né? tamanho 10 então ele tá disparando por trás dos bastidores o componente web barra h2 pulou na lama e aqui é aquele clássico render então se você vier pro code pen e você abrir esse exemplo você vai ver é que lá no code pen que é esse 3 aqui né? é ele tem aqui como eu falei o react tem muita coisa nojo então isso aqui é só o html básico e isso aqui tá é escrito em javascript aquilo que eu mostrei pra vocês tá certo? bom o resultado final vai ser essa página aqui onde eu vou mostrar o dinossauro tracinhos pulou na lama tá? então eu mostrei aqui agora a forma react de trabalhar com webcomponents tá? então essa visão geral que eu dei muito rápida sem muita intenção de mostrar pra fazer vocês aprenderem as coisas né? a ideia aqui era mostrar pra vocês essas tendências olha só o jsx que é o do que é o do react ele também aceita o webcomponents como vocês estão vendo embaixo mas usa também as chaves para introduzir elementos dentro do componente pra fechar eu vou mostrar o salesforce o salesforce é uma empresa muito bem sucedida uma grande empresa que trabalha na área de crm que seria toda essa parte de acompanhamento de suporte ao cliente né? e ela tem essa plataforma que é o Customer Relationship Management e que é a gestão de relacionamento com o cliente e ela é toda online né? e num certo momento ele disseram assim puxa a gente tinha que ter que criar uma forma de expandir a plataforma tá muito dentro daquele vídeo que eu falei lá no começo quando eu falei sobre comprar tudo e fazer tudo do zero né? em que eu disse que os componentes são uma linha do meio então a ideia é que no no salesforce é que você compre um produto que funciona mas você possa customizar ele e uma das formas que eles oferecem pra você customizar é usando Web Components aí eles criaram esse Lightning né? e esse Lightning depois eu tenho um vídeo mais detalhado do Lightning se vocês quiserem eu vou indicar esse Lightning são componentes que você pode são Web Components que você pode alocar e customizar tá certo? então eu vou pra esse painel que é o Component Reference eu vou entrar com vocês lá e nesse painel a gente vai ver alguma coisa do Lightning né? então eu vou entrar aqui no Lightning nesse painel aquele painel que vocês viram lá tá? ele aparece assim né? Component Reference e aí vocês vão ver vários componentes aqui ele tem guia visual de Web Components e isso é bacana no Lightning que você pode se apropriar deles e customizar e usar pra customizar o seu produto do Salesforce então vamos ver como é que funciona isso tá certo? eu vou entrar aqui no menu aqui à esquerda no Lightning no menu e eu vou pegar o Slider o Slider é um componente fácil que a gente até atrapalhou nos DCCs o Slider é aquele carinha que é um negócio que você faz o Slider enrolamento né? então na hora que você escolhe o Slider ele vai te mostrar aqui embaixo já e isso é muito legal nele o Slider funcionando tá? então você tem aqui ó o Slider aqui ó aí você brinca com ele tá vendo? que legal bom aí você tem duas abas aqui uma que vai te mostrar o que você teria que colocar no HTML pra ter esse Slider funcionando certo? então note aqui agora vocês vão ver que a gente vai ter coisas das duas coisas que a gente viu tanto do Slider B Components quanto daquela coisa de substituição do ponto de vista dos Web Components vocês vão ver que ele tem um tag aqui Lightning Slider né? que é um Web Component né? então é aquela história ele definiu o Web Component isso ficou associado ao elemento Lightning Slider e aí quando você usar o tag você tá chamando o componente dele que é esse que tá sendo rendemizado aqui em cima e você também pode configurar esse componente através dos atributos do elemento né? por exemplo esse Label aqui é esse rótulo que aparece em cima que é o volume então eu posso usar sei lá as Druble por exemplo o que vai acontecer? lá em cima e ele já vai fazendo a Underfly ah as Druble saiu com duas vezes as Druble é ele já saiu aqui em cima ó vocês vão ver que ele já customizou tá vendo? e aí ele tem outros parâmetros que você pode customizar o valor máximo o valor mínimo é muito parecido com aquele slider que eu mostrei pra vocês tá certo? bom e aí você diz assim poxa tem esse valor inicial aqui que tá assim ó com a chave e esse val aqui tá aham esse essa chave novamente aquela ideia eu quero pegar coisa de lá do código e quero injetar aqui dentro tá certo? então no caso do nesse caso aqui o que que ele fez? essa aqui é a definição do Lightning Slider Basic que é um Lightning Element certo? e ele tem aqui esse valor né ele tá na verdade ele tá dando para aquela variável valor val o valor 50 o que significa que na hora que eu colocar aqui esse val ele vai substituir esse val pelo 50 então note que tem duas coisas que ele tá usando aqui primeiro ele tá usando os web components ele tá usando templates na verdade olha só aqui essa é a definição do componente ele tá definindo o componente então aqui eu tenho o template esse template vai gerar o componente de cima como é que ele faz? bom ele tá usando né é coisas pré-existentes né então ele tem esse lightning slider que é um web component né e ele tá fazendo um template pra você poder visualizar esse cara né e esse isso aqui é uma definição do é desse novo vamos chamar assim elemento desse novo componente que ele tá criando o lightning example slider basic então aqui você tem o web component aqui você tem uma variável javascript que você define na classe que tá sendo substituído aqui tá certo e isso vai gerar esse componente de cima eu não vou entrar em detalhes depois como eu falei tem um vídeo mostrando isso mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que essa tecnologia ela combina aspectos do daquela ideia de você substituir partes do html com coisas do javascript nesse caso usando a chave e ele também tem a lógica dos web components inclusive ele tem uma coisa aqui que eu também exploro nos digital content components que eu gosto bastante que é usar os elementos para criar componentes dentro de componentes agregados tá então ele tem por exemplo esse tab set e esse tab set ele é esse componente aqui de cima são abas tá vendo e cada aba me leva para uma página diferente e aí se você olhar aqui como foi que ele construiu isso ele tem o lightning tab set e dentro do lightning tab set ele tem lightning tabs então ele tem uma espécie de componente agregador que é o lightning tab set e dentro dele ele tem subcomponentes que são os lightning tabs então ele usa o xml ou html para ir fazendo essa composição dentro de composição os dccs também conseguem fazer algumas coisas desse tipo tá certo então a minha intenção aqui era mostrar para vocês essa essa coisa o lightning ele vai além ele tem ele tem um sistema de empacotamento então o lightning só fazendo um resumo ele é mais um componente aqui que usa também as chaves né para fazer substituições dentro do componente e ele também trabalha com webcomponents tá certo a google tem o polymer project que também é um projeto de componentes certo e você consegue usar essa ideia de componentes que estendem coisas em vários contextos uma das formas de você pensar isso também que é uma das formas que está crescendo muito e aí a gente já não está falando necessariamente webcomponents mas de expandir coisas no cliente e puxando toda aquela coisa que eu falei de machado certo são as apps para o google drive então você consegue hoje pegar o google drive que é um pacote de office praticamente com diretório com tudo todo no navegador e estender ele você tem uma consegue criar o que a gente chama dos famosos plugins então você usa uma API dele para criar coisas em javascript que podem rodar inclusive 100% no cliente e podem estender um processador de texto com certas funcionalidades tá certo então isso é para mostrar para vocês a importância do crescimento dessa lógica de que no cliente a gente vai criando todo esse ecossistema onde a gente vai criando e expandindo coisas tá certo e aí ele combina coisas o drive app ele também tem um pouco de rest que a gente viu anteriormente com jason mas ele também tem toda essa lógica de você criar coisas no cliente né então a minha intenção aqui nesse vídeo foi mostrar para vocês esse processo que saiu essa necessidade de fazer essa cola né entre o cliente e o servidor né e eu quero voltar um pouquinho para aquela pergunta que eu fiz lá no começo né mostrando que o nosso desafio então era quer dizer eu mostrei para vocês então como é que esse processo aconteceu né em que a cola entre a aplicação e a página ela era feita no servidor e agora gradativamente a gente faz mais coisas no cliente o servidor não desapareceu mas agora o cliente faz muito mais né você tem o cliente virou um verdadeiro você consegue fazer coisas muito sofisticadas e eu espero ter conseguido aqui dar para vocês uma visão geral dos players nessa nova era dos clientes tá certo é bom meu nome é André como eu falei essa é minha página se quiser mais e essa é a licença de uso e algumas referências obrigado a e e e a Obrigado.